Foi bom te ver de novo aqui A gente tinha mesmo tanta razão pra seguir Fora o som dessa guitarra A voz sempre rouca e o coração na mão Surpresa certa lhe encontrar A tua onda pega bem mesmo em qualquer lugar Até na esquina do pecado O que for da vida não nos deterá Nós somos feitos do outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça Desandar o que o acaso desistir Tanta certeza no olhar Tamanha pressa de chegar A nenhum lugar Só pra ter a sensação Que a vida passa sim de alubião Essa não Nós somos feitos um pro outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui Se não há lógica que faça Desandar o que o acaso decidir Abird se twelve Eu tenho completo Saulo ou montar Obrigado.